Será que vocês não entendem que nós não queremos mais esse atual governo? Porque nós queremos que volte a ser como era. Nós queremos os governos anteriores que roubavam do povo pra mandar pra outros países, pra comprar jatinho particular de última geração. Com dinheiro público. É isso que a gente gosta, o brasileiro gosta de ser tratado como imbecil. E nós queremos voltar a ser os imbecis de sempre. Sabe, a gente não quer que pegue o nosso dinheiro e construa hospitais, não. Nós queremos o dinheiro pra construir estádios gigantes. Que as empreiteiras metam a mão no dinheiro público. E agora, por que estão reclamando de hospital? É só pegar, põe a turma que tá com corona nos estádios. Tem tantos estádios parados pelo Brasil, ficam reclamando. Povo que só chora de barriga cheia. Nós queremos voltar a ser os imbecis que nós sempre fomos. É isso. Nós queremos o panelaço contra esse governo que não aceita fazer jogo. Que não aceita os corruptos continuarem a roubar. Que que é isso, gente? É cultura brasileira. A cultura onde que o roubo é normal. A corrupção é normal. Aí chega um governo que acaba com isso. E a abstinência? A abstinência do dinheiro público tá matando as emissoras de TV. Os bancos vão sofrer com isso. Todos os grandes estão sofrendo com a abstinência do dinheiro público. E cabe a nós que bancamos toda essa estrutura. Pedimos pra voltar a ser como era. Porque nós, brasileiros, acostumamos a ser tratados como idiotas, imbecis. É por isso que nós queremos que esse governo saia. Por isso que a gente quer o Acolumbre, o Maia, o Dória. Olha, tem tantos nomes. O Lula tá solto, já prontinho pra virar o nosso presidente. O Dória, cara, tem tanto vagabundo. Pra que que vão colocar um cara que não aceita negociata? Eu quero que volte. Eu, brasileiro, quero que volte a ser como era. Porque eu tô com saudade de ser um imbecil que eu sempre fui. Tentaram mudar essa história. Mas nós não queremos. Nós, brasileiros, gostamos de ser tratados como os idiotas. É isso aí.